Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para este sábado dia 5 de agosto de 2023 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste sábado Beleza? A gente começa lá pelo Brasileirão Série A Jogo entre Santos contra Atlético Paranaense O jogo rola às 4 horas da tarde Aqui nesse confronto galera Eu vejo uma ótima opção O acima de 1 gol e meio Por que? São times que necessitam do resultado O time do Atlético Paranaense é o sétimo colocado Caso ele vença, ele entra ali no G6 Já o time do Santos É um time que briga na parte de baixo da tabela O time do Santos é o décimo quinto colocado Precisa urgentemente dessa vitória Para tentar se distanciar Da zona do rebaixamento E com certeza deve ser um jogo aberto Então melhor opção do confronto Jogo acima de 1 gol e meio Pagando ali 1.44 Outra boa opção Handicap zero a favor do time do Santos Beleza? Pagando ali 1.58 E um possível placar exato 2x1 para o Santos Pulamos agora para Goiás Contra Fortaleza O jogo rola Às 6h30 da noite Aqui é mais um confronto Bom para o mercado de gols Por que? Na tabela da competição Para essas duas equipes Só a vitória o interessa O time do Fortaleza Querendo ali a vitória Para tentar ali se aproximar do G6 Já que é o décimo primeiro colocado E do outro lado Temos um Goiás Beirando a zona do rebaixamento O time é o décimo sexto colocado Precisa muito da vitória Para tentar o que? Se distanciar Beleza? E o que mais me chamou a atenção Foi os últimos 5 confrontos Entre essas duas equipes Vejam só Os últimos 5 confrontos Bateu ambas em 4 jogos E acima de 1 gol e meio Em 4 jogos também Beleza? E são 3 vitórias para o Fortaleza E 2 jogos Terminou empate O time do Fortaleza Tem levado a melhor No confronto direto Contra o Goiás Só que nesse confronto Eu vou de melhor opção Jogo acima de 1 gol e meio Nesse exato momento Pagando 0.36 Beleza? Se você achar que está Muito baixa a cotação Você vai pegar ali ambas marcas Pagando 0.91 Beleza? E um possível placar exato Para o confronto 2x1 Para o Fortaleza Beleza? Pulamos agora para Internacional Contra Corinthians O jogo rola Às 6h30 da noite O Internacional É uma equipe Que está numa fase muito ruim Já somos o que? 5 jogos seguidos Que não sabem O que é vencer Com 3 derrotas E 2 empates O Corinthians Galera Quem diria né? Há um tempo atrás Estava numa fase muito ruim O time do Corinthians Agora encaixou Uma boa sequência De vitórias O time já vem o que? De 3 vitórias consecutivas Na tabela da competição O Corinthians Ele necessita muito Da vitória Porque está liberando A zona do rebaixamento E o Internacional Precisando do rendimento Da vitória Para tentar ali Se aproximar Do G6 Beleza? Na minha opinião Deve ser um jogo aberto Até porque São times que sempre Vêm marcando gols Com regularidade E o que mais Me chamou a atenção Foi os últimos 4 confrontos Entre essas duas equipes Bateu o que? Ambas marcam Em todos os 4 últimos jogos Que teve Entre as duas equipes Beleza? Então Eu vou seguir O bom retrospecto Vou de melhor opção Jogo acima De 1 gol e meio Nesse exato momento Pagando muito bem Pagando 0,50 E a opção mais arriscada Dupla chance A favor do time Do Corinthians Pagando 0,62 Já que a fase Do Corinthians É bem melhor Do que a fase Do Internacional E um possível Placar exato 2x1 Para o Corinthians Beleza? Pulamos agora Para Fluminense Contra Palmeiras O jogo rola Às 9 horas Da noite O Fluminense É uma equipe Que vem De 2 empates 2 vitórias E 1 derrota O Palmeiras É um time Que vem embalado Vem ali De 1 empate 3 vitórias consecutivas Na tabela Da competição As duas equipes Brigam na parte De cima Da tabela Atualmente O Palmeiras É o Terceiro colocado E o Fluminense É o quinto colocado São times Que só a vitória O interessa Eu observei também Que sempre vem Marcando gols Com regularidade Tanto o Fluminense E também O time do Palmeiras Beleza? E por conta disso Eu vou de melhor opção Aqui o que? Jogo de ambas A equipe marca Pagando 0.91 E 1.85 Tá variando Vai depender da banca E a opção mais arriscada Dupla chance A favor do time Do Palmeiras Pagando 0.50 E o possível placar exato Vai ser 1x1 Beleza? Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre CRB Contra Botafogo De Ribeirão Preto O jogo rola Às 5 horas Da tarde Aqui nesse confronto Galera Eu vejo o time do CRB Levando Uma certa vantagem O time do CRB Galera Jogando lá no Rei Pelé Que é o seu estádio O time é muito forte 5 jogos em casa São o que? 1 empate E 4 vitórias consecutivas Beleza? Bateu recentemente O Atlético Goianiense Bateu também O Sport É muito forte Esse time do CRB Jogando em casa O Botafogo Até vem jogando Bem fora de casa Mas O desempenho do CRB É muito bom Jogando em casa E na classificação O Botafogo Tá até melhor É o 9º colocado Só que o CRB Tá muito próximo O time é o 12º colocado E pelo bom desempenho Que tem jogando em casa Vou de melhor opção Handicap 0 A favor do time do CRB Que é o empate anula Nesse exato momento Pagando ali 1.40 E a opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando 1.44 E um possível placar exato 2x0 Pro CRB Beleza? Pulamos agora para Ituano Contra Guarani O jogo rola às 5 horas Da tarde O Ituano galera É uma equipe que tá Numa fase muito ruim Vem ali de 2 empates 2 derrotas E apenas 1 vitória O Guarani Tá numa fase bem melhor O time tá a 5 jogos Sem perder Com 2 empates E 3 vitórias Na tabela da competição O momento Do Guarani É bem melhor O time é o 6º colocado Já o time do Ituano É o 13º colocado Na minha opinião Esse confronto Não sai 3 gols Porque São equipes Que dificilmente Faz jogos Movimentados em gols Vocês podem prestar atenção Que os últimos 5 jogos Ali do Ituano Bateu abaixo de 12 gols e meio Em todos os 5 jogos Agora vejam Os últimos 5 jogos Do Guarani Bateu abaixo de 12 gols e meio Em 4 jogos São times que não tem Aquele poder ofensivo Times que Não tem costume De tá marcando Bastante gols E também Sofrendo muitos gols Então na minha visão Deve ser um jogo duro Melhor opção Do confronto Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ali 1.43 Beleza E opção mais arriscada Dupla chance A favor do time Do Guarani Pagando 0.55 Já que a sequência Do Guarani É bem melhor Do que a sequência Do Ituano Beleza E um possível placar exato 1x0 Para o Guarani Pulamos agora Para Esporte Recife Contra Novo Horizontino O jogo rola Às 6 horas Da noite Aqui no confronto Galera Temos um esporte favorito Um time Que já embalou Ali 3 vitórias consecutivas Beleza Tá numa sequência Muito boa O Novo Horizontino Tava numa sequência Muito boa também Só que a sequência Dele acabou sendo Quebrada O time perdeu Ali recentemente Para o Juventude Fora de casa Na tabela da competição São times que brigam Na parte de cima Da tabela O Esporte É o segundo colocado E o Novo Horizontino É o terceiro colocado O desempenho Do Esporte Jogando na Ilha do Retiro É muito forte Vejam só O time do Esporte Jogando em casa O time A única derrota dele Recente Foi para o time do Vitória Como vocês podem Estar observando O Novo Horizontino Fora de casa Ele já demonstrou Que tem bastante dificuldades O time fez 5 jogos fora Venceu ali O Crescinho E venceu o Tombense E perdeu ali 3 jogos Fora de casa Na minha opinião O Esporte Não perde esse confronto De jeito nenhum Até porque Briga na parte de cima Da tabela E também tem um ótimo desempenho Jogando na Ilha Com apoio da torcida Então A dica no confronto É Esporte Para vencer Jogando em casa Mas é boa a gente Se assegurar No Handicap Zero Já que esse time do Ituano É um bom time também Então assegurar No Handicap Zero Pagando 1.40 E a opção mais arriscada Jogo de ambas marcas Pagando 2.21 E um possível placar exato Uma vitória Beleza Na tabela da competição Pelo grupo B O time do Chacarita É o líder Com 48 pontos Já o time do Trista Soares É apenas o 16º colocado Lembrando que esse time do Chacarita Jogando em casa É muito forte 5 jogos que fez Jogando em casa O time tem 4 vitórias E um empate Por conta disso Não vejo melhor opção A não ser Vitória do Chacarita Júnior Pagando 1.62 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando 1.67 E um possível placar exato 2x0 Para o Chacarita Júnior Beleza Pulamos agora para o Brasileiro Série D Playoffs 16 avos de final Jogo de volta Confronto entre Portuguesa Contra Operário Vazia Grande O jogo rola às 4 horas da tarde No primeiro jogo Galera O time do Operário Vazia Grande Jogou em casa Teve o apoio total De sua torcida E acabou surpreendendo A Portuguesa Acabou vencendo por um placar De 1x0 Agora é o jogo da volta A equipe da Portuguesa Vai partir para cima com tudo Para tentar reverter Esse placar de 1x0 Que foi no jogo da ida E na minha opinião A Portuguesa vence o confronto Porque é uma equipe Que quando joga ao lado Da sua torcida Dificilmente decepciona Fez 5 jogos em casa A equipe da Portuguesa São 4 vitórias E um empate E o time do Operário Vazia Grande Fora de casa Ele já vem ali De duas derrotas consecutivas E sem contar também Que o time da Portuguesa É bem melhor tecnicamente Com todo respeito O time do Operário Vazia Grande Mas essa é a minha opinião Cada um Tem direito de opinar Beleza? Então eu não vou nem enrolar muito Nesse confronto Melhor opção é a vitória da Portuguesa Pagando ponto 58 E outra boa opção também É jogo duro Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ponto 67 E um possível placar exato 1x0 Para a Portuguesa Beleza? Para finalizar agora Lá no Equador Liga Pro Segunda fase Estreia do campeonato É a primeira rodada A Universidade Católica Vem ali de 4 vitórias E um empate O time do técnico universitário Vem ali de 3 vitórias E duas derrotas Só que a gente não vai avaliar muito Esses últimos jogos galera Porque foi há 2 meses atrás Que as equipes jogaram Só que a Universidade Católica É considerada uma das melhores equipes Lá do Equador Se juntando lá com a LDU Com o Barcelona de Guayaquil Beleza? São times fortes lá no Equador Jogando em casa Tem um bom desempenho Desde a temporada passada O time da Universidade Católica Vem fazendo bons jogos Jogando em casa E sem contar que O técnico universitário É inferior tecnicamente Em relação ao time da Universidade Católica Então eu acredito que A Universidade Católica Estreia com uma boa vitória No campeonato equatoriano Beleza? Então a melhor opção deste confronto É vitória da Universidade Católica Paga no ponto 60 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols em meio Paga no ponto 85 E um possível placar exato 3x1 Para a Universidade Católica Beleza? E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora com as possíveis zebras Galera que eu selecionei para vocês A primeira lá pela Áustria Bundesliga O time do Laske Lins Para surpreender o Sturm Grazi Pagando 4.75 Beleza? Uma boa zebra Já que o time do Laske Lins É uma equipe que tem jogado bem ultimamente Já vem ali de 5 jogos que não perde Como vocês podem estar observando aí E como ele é zebra aqui nesse confronto Por que não o Laske Lins Não surpreender pagando 4.75 Beleza? Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Bélgica Liga Júpiter O time do Charleroi Para surpreender o Cercle Bruges Pagando 4 Beleza? Uma boa zebra, né? Já que são times praticamente do mesmo nível E que também Estão assulando bastante, né? As duas equipes Estão assulando bastante Beleza? Não estão passando confiança Só que Como o time do Charleroi Vai ser a zebra aqui do confronto Ele pode sim surpreender Pagando 4 Beleza? Próxima zebra É o time do RWDM Para surpreender o time do Leuven Pagando 4.20, né? Uma ótima zebra também, galera Já que São times que não passam confiança, né? Estão assulando muito As duas equipes Como vocês podem Estar observando aí E por que não O time do RWDM Não surpreender fora Pagando 4.20 Beleza? Próxima zebra Lá pela Colômbia Primeira B Encerramento O time do Leones Para surpreender o Ilhaneros Pagando ali Nesse exato momento 4.70, né? Uma boa zebra Já que o time do Leones Ele não tem jogado tão mal O time já vem de 4 jogos Que não perde Como ele é zebra Aqui no confronto Ele pode sim surpreender Pagando 4.70 Beleza? Última zebra Lá pela Championship Da Escócia O time do Raitt Para surpreender o time do Partick Pagando 4.00, beleza? Mais uma boa zebra, galera Já que o time do Raitt Ele já soma 3 jogos seguidos Que não perde Tem jogado bem ultimamente Como vocês podem Estar observando aí E por que não Ele não surpreender fora Pagando 4 Beleza? E uma vez Muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza? E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Chacarita Juniors Para vencer casa Pagando ponto 65 E no jogo do Internacional Contra o Corinthians Partida acima De um Goimeu Pagando ponto 47 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza? E é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí No jogo do Fluminense Contra o Palmeiras Partida de ambas marcas Pagando ponto 84 E o Sport Para vencer Jogando casa Mas se assegurando No empate anula Pagando ponto 47 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza? E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui! Tchau 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 Tchau